Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo de Talk Life do canal, uhul! Então gente, eu vou mostrar pra vocês a minha família no Talk Life. Então gente, esse daqui é o Richard, né gente? O pai é o Richard. O filhinho menor é o Daniel. A mãe é a Rebeca. E a filhinha, né? A outra filhinha é a Helena, tá gente? Então é Richard, Rebeca, Daniel e Helena. Esses são os nomes, gente, sério. Eu amei os nomezinhos. E essa é a minha família. Então a gente foi passear num lugar onde tinha cavalo e bicicleta pra gente andar. E a gente foi lá, a gente passou por um tronco, foi muito divertido, gente. A gente chegou lá e a gente foi escolher os cavalos. A gente achou esses dois lindos que estavam ali e a gente quis pegar eles. Eu escolhi o branco e o pai da família escolheu o preto. Então a gente foi botar as coisas nele, né? Pra gente escolher ali. E a gente foi pegar tipo a cela, o outro negócio de segurar, né? E a gente foi ali pegar. As crianças estavam super animadas pra andar de bicicleta, porque tinha umas bicicletas ali, né? Aí tudo bem, né? Aí a gente botou ali as celas, tudo mais. E teve muito coisa de negócio de segurar. Eu escolhi esse muito lindo que tinha uma florzinha. Richard escolheu aquela outra colherinha ali, tipo uma colherinha, uma colherinha, né? E as crianças foram pra bicicleta esperar a gente olhar eles. E aí a gente começou ali a andar com os cavalos. E, gente, sério, tava super divertido. A gente tava tentando saltar com os cavalos, né? Daquele tronco. Foi só que a gente batida, a gente tava andando pra um lado e pro outro e tudo mais. Foi muito divertido. E, gente, sério, esses cavalos são muito rápidos. Eles morriam muito. Eu tava até com medo de cair, né? Mas tudo bem. Aí as crianças chamaram a gente pra gente olhar eles. Aí tudo bem, né? O... Então, gente, aí o Richard, ele desceu e foi ali pra olhar as crianças, né? Que eles estavam chamando a gente. Aí tudo bem. Eu continuei andando um pouquinho ali no cavalo, né? Aí tudo bem. Ele foi lá olhar as crianças. Aí depois eu também resolvi descer, né? Porque... Ah, resolvi descer, né? Porque eu não ia ficar ali sozinha não, né, gente? Aí eu resolvi ficar, descer, né? Aí eu deixei os cavalos ali, né? Estavam meio fofinhos. E eu sentei lá pra olhar as crianças. Estava super divertido de olhar eles, né? E eles estavam gostando muito de andar, né? Aí eles estavam muito felizes brincando ali, né? E a gente tá apaixonadinho por eles, né, gente? Porque eles são muito lindinhos. Aí, né? Aí, né? A gente tava ali vendo eles. Gente, sério. Olha a manobra que eles fizeram, gente. Sério. Eles são muito hardcore ali, gente. Nossa, os irmãozinhos, né? Maluquinhos. Aí tudo bem. Eles foram andar ali. Gente, aí aconteceu uma coisa muito, né? Estranha. O Daniel, ele resolveu fazer uma maluquice ali, gente. E ele fez uma coisa muito perigosa. Ele subiu na montanha, gente. Olha ali. Ele escalou. E a Helena ficou super preocupada com ele. Com medo dele cair, né, gente? Aí, gente. Sério. Ela ficou muito assustada, a Helena. E ela ficou com medo dele cair, tipo. Né? Ficou, tipo, desce daí. Meu Deus do céu. Aí ela ficou meio assustada. Só que aí ele tava amando ela. Tipo, você não sabe aqui e tudo mais. Ela ficou com muita raiva, gente. Sério. Porque ele tava provocando ela. E ela falou. Ah, é? Tipo, ah, é? Eu subi aí, né? Aí ela foi lá subir junto com ele. A gente ficou tranquila. A gente foi subir. E, gente. Sério. Olha isso. Ela caiu, gente. Sério. Olha aí. Ela caiu. O Richard. Eu não sei o que aconteceu. O Richard, não. O Daniel sem querer empurrou ela, gente. E ela se machucou. E, gente. Sério. O Daniel ficou muito preocupado, né? Ele desceu do morre ali, correndo. E foi lá chamar a mãe dele, né? Gente, sério. Ele ficou muito preocupado com a Helena. Ele está aqui. E ela caiu, tadinha. Aí a gente foi lá chamar, né? Dois pais. E, gente. A gente ficou, tipo... Meu Deus. Mesmo isso que está acontecendo. Aí a gente está indo, né? Tipo, a gente ficou muito assustado. E a gente foi lá. Tadinha da Helena, gente. Sério. Ela tinha se machucado. Ela tinha ralado o joelhinho. Que bom que não foi nada grave, né? Aí a gente pegou ela ali. Ela estava chorando. Eu fiquei com muita dozinha, gente. Meu Deus. Tadinha dela. Eu fiquei com dozinha, né? Porque... Dozinha, né, gente? Ela ficou triste ali, né? Bem triste. E a gente também ficou triste. Todo mundo, né? Ah, e é isso. A gente ficou triste ali, né? E é isso. A gente resolveu parar disso. Porque o Daniel também foi pedir desculpa pra Helena. Porque ele tinha empurrado ela, né? Então, a gente ficou com bastante raivinha, né? Do Daniel. Mas também. Aí a gente ficou com uma fome. Eu fiquei com fome. Todo mundo ficou com fome, né? Aí a gente resolveu parar pra fazer um lanchinho. E na parte do outro eu vou mostrar a gente fazendo o lanchinho, tá, gente? E aí a gente foi lá, né? Tudo mais. A gente resolveu parar pra fazer um lanchinho, como eu falei. Aí a gente voltou lá pro quarto. Pro quarto não. Pro ônibus, né? Tipo o ônibus que tava lá. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.